Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma decoração, um bolo de andais e flores. Vai ser um semi-espatulado e eu já tenho aqui os materiais de tudo a pó. O chantilly batido, a perinaca com água, saco de confeitar aqui a manga, as espátulas que eu vou estar utilizando e a alinhadora. Tem um petéx aqui para estar limpando as laterais e a panelinha. Esse bolo aqui é de aro 25 e o recheio dele é de coco com ovo maltinho. Vamos começar. Vou começar hidratando o chantilly. Começou amassando antes de acrescentar qualquer coisa. Esse bolo como vai ser um semi-naked cake, então ele vai ser branco, não vai ter cor nenhuma. Então eu acredito que vai precisar hidratar por não ter uso do corante. Esse chantilly já tem 15 minutos de descanso, então vai facilitar aqui na hora de estar hidratando porque eu não vou estar precisando gastar tanto na hidratação. Isso ajuda bastante. Ele já está quase hidratado, mas vai precisar de um pouquinho. Aqui é só água que eu coloquei aqui e vou mexendo aos poucos, para não melar. Vamos sujar aqui a bancada. Agora que eu já tenho o chantilly hidratado, sem porosidade, vou começar a aplicação. Com a minha manga. Coloco o chantilly na manga e começo a aplicar. Vocês vão perceber que nessa decoração eu não vou botar fileira por fileira bem próximo porque não é para cobrir o bolo todo. Inicialmente eu vou botar nas partes do recheio. Na parte do topo. E vou começar a alisar. Ah, lembrando que aqui em cima ele já está com os canos de estruturação. São canos de pega-balando. Agora vou preencher aqui a parte de baixo, fazer mais uma tira. E ele faz pátula novamente. Para ir espalhando. Vou colocar mais um pouco aqui na parede. para alinhar aqui de cima para alinhar. E agora eu vou vir com a espalha realizadora. E aí Vamos lá. Volto passando. Para quem não tem costume, vai achar um pouco diferente, mas a decoração é desse estilo, que no final fica super bonito. Agora eu venho ajeitando as finas. Vou fazer uma espiral na parte de cima. Venho com o perfecto se limpando a lateral. Como eu já tinha falado em outro vídeo, quando minha base é do tamanho ou maior do que a bailarina, eu sempre uso, utilizo ela de cabeça para baixo. Porque facilita bastante. Foi o que aconteceu aqui com esse bolo que eu acabei de fazer. Agora esse próximo bolo é de aro 15. Eu já tenho ele aqui na estrutura do guincho. Aqui como essa decoração vai ser um semi-espatulado, eu vou estar cortando um pouco desse disco aqui para ele ficar certinho e não ficar atrapalhando a mais. Com o auxílio de um chilete, eu vou cortar. E agora que eu já terminei de cortar, vou fazer o mesmo processo do semi-espatulado. O recheio é o mesmo, o bolo é de aro 15. Fazer uma tira embaixo, uma na parte do recheio e outra mais em cima. Isso daqui não atrapalha em nada. Observe que aqui está chovendo muito. Deve sair aí no fundo, as rodinhas de chuva. Posso aqui um pouco na parte de cima. Agora venho com a espátula alisando. Vamos dar a espátula amanhã que é mais fácil. E vocês que ainda não assistiram os outros vídeos, aí no canal tem vários. Tchau. Não, não, não. Eu vou passar a espátula. Tchau. Eu vou passar a espátula. Música E agora vou estar fazendo a sobreposição. Antes de sobrepor, eu venho com a espátula e desgrudo para facilitar. Depois de empurrar ele todo, eu venho com um pouco de chantilly para fazer o acabamento. Feito o acabamento, eu venho ajeitar as esquinas. Vou estar colocando ele na bailarina para facilitar. Agora eu vou estar fazendo a espiral na parte de cima. E agora com o bolo sobreposto, eu vou estar fazendo a finalização com o topo. E agora com o bolo sobreposto, eu vou estar fazendo a finalização com o bolo sobreposto. E agora com o bolo sobreposto, eu vou estar fazendo a finalização com o bolo sobreposto. E agora com o bolo sobreposto, eu vou estar fazendo a finalização com o bolo sobreposto. E agora com o bolo sobreposto, eu vou estar fazendo a finalização com o bolo sobreposto. E agora com o bolo sobreposto, eu vou estar fazendo a finalização com o bolo sobreposto. E agora com o bolo sobreposto, eu vou estar fazendo a finalização com o bolo sobreposto. E agora com o bolo sobreposto, eu vou estar fazendo a finalização com o bolo sobreposto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto